Historiador, ginasta, executivo, pesquisadora, pianista. Pessoas que são referência em diferentes áreas, mas todas têm uma coisa em comum. A Unicamp transformou suas vidas. Desde pequenininha, com 10 anos, eu fui construindo a minha vida dentro da Unicamp. Quando eu olho para trás e penso o que a Unicamp significou para mim, eu vejo, assim, ali nasceu César Gon, o empreendedor. Relatos como esses são exemplos do quanto as universidades públicas fazem a diferença na história de muita gente. Para que essas e outras histórias não fiquem guardadas e cheguem a mais pessoas, a Unicamp lançou a campanha Nosso Unicamp. A ação tem o objetivo de divulgar em diferentes mídias e plataformas memórias de quem construiu aqui carreiras de sucesso e foram beneficiados por serviços da universidade. No evento de lançamento, realizado no dia 11 de fevereiro, o reitor Marcelo Nobel apresentou ao público o site da campanha e materiais que serão usados para divulgação. A ideia é realmente mostrar para a sociedade que a universidade pública, e em particular a Unicamp, é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, é realmente mostrar de uma maneira muito clara, muito efetiva, como realmente a universidade tem um impacto na vida das pessoas e na vida da sociedade de maneira geral. E mostrar realmente que a Unicamp é nossa, é de toda a sociedade. Inicialmente, serão divulgados oito vídeos com memórias de ex-alunos, professores, pesquisadores e membros da comunidade. O conceito foi pensado pela agência Sabiá, uma das várias empresas filhas da Unicamp. Tenho saudade do ambiente com os meus colegas de classe. E hoje, até o resto da minha vida, o meu acompanhamento é aqui. Essa é uma campanha integrada, ela vai estar nas mídias offline, que a gente chama, né, TV, rádio, outdoor, a partir de bonificação desses veículos parceiros. E vai estar nos canais digitais da Unicamp, então no Facebook, Instagram, no LinkedIn, com posts contando cada uma das histórias que foram filmadas, com os oito personagens-chave aí que a gente filmou, e sempre direcionando para o site. O site é o nossa.unicamp.br. Lá conta um pouco da iniciativa, tem alguns dos 1.700 depoimentos que a gente já recebeu. E mais gente comprova a qualidade dos serviços prestados. Uma pesquisa feita pelo Instituto Axos, no fim do ano passado, perguntou a 1.100 pessoas, aqui da região de Campinas, o que elas acham dos serviços prestados pelo Unicamp. 98% dos entrevistados acreditam que o ensino da universidade é ótimo ou bom. Em relação às pesquisas científicas desenvolvidas aqui, 93% consideram que elas são ótimas, muito importantes e relevantes para a sociedade. De uma forma geral, a resposta que a gente teve foi que, na opinião das pessoas, a imagem da universidade é muito positiva. A gente percebeu que as pessoas têm uma certa relação sentimental. Puxa, a universidade pertence a essa comunidade e, ao mesmo tempo, as pessoas têm um sentimento de também pertencer à universidade, pela relação que ela tem com aquilo que a universidade faz. A pesquisa aponta também o reconhecimento pelo trabalho do Hospital das Clínicas, avaliado como muito importante por 91% dos entrevistados. Cuidados com a saúde, que tornaram possível a presença de Bruna no lançamento da campanha. Depois de quatro transplantes de órgãos feitos no HC, ela celebra a vida e agradece todo o tratamento recebido. A primeira cirurgia que eu fiz no Hospital das Clínicas foi com três aninhos de idade, foi em 1991. E depois disso, minha doença foi evoluindo, porque é uma doença metabólica autossômica recessiva rara. Aí, com isso, eu fui controlando. Então, com 21 anos, foi necessário fazer hemodiálise, porque essa doença faz com que forme pedra nos rins. E as cirurgias não estavam sendo suficientes, nem o controle com alimentação e nem medicação. Então, eu precisei fazer o transplante hepático, porque o problema principal estava no fígado. Porém, deu problema, deu trombose na artéria hepática. Aí, precisei ficar na fila novamente. Depois fiz, deu rejeição, nem na terceira vez foi dar certo. Aí, precisei esperar depois de um ano para fazer o transplante renal. A Unicamp é fundamental na minha vida, tanto na questão de pesquisa, porque o meu problema, a doença metabólica é rara, que atinge uma pessoa a cada 100 mil habitantes. Então, assim, o nível de pesquisa, de ciência é incrível, maravilhoso. E o atendimento dos profissionais também não tem igual. A campanha continua e convida a todos a compartilharem suas experiências com a Unicamp. No site nossa.unicamp.br, é possível deixar o seu depoimento. Para compartilhar nas mídias sociais, utilize a hashtag Nossa Unicamp. Participe e ajude a valorizar ainda mais a universidade, que é de todos nós. E a gente vai fazer essa campanha crescer, filmar cada vez mais gente, ouvir as histórias, ouvir realmente os nossos ex-alunos e mostrar a partir da voz dessas pessoas que por aqui passaram, que realmente a universidade transforma e faz um país cada vez melhor.